Ouvindo esse padrão vibratório muito alto desse sino tibetano, eu te convido a meditar comigo, eu te convido a ficar num momento presente, eu te convido a convocar a sua força interior, a sua genialidade, a sua coragem, a sua esperança, a divindade que habita em você, para que você se lembre da importância de sorrir para a vida, de aceitar a vida, de confiar em você, de confiar no seu potencial, de alegrar a sua alma, de cantar uma bela música, de compor uma poesia, de caminhar pela floresta, de tomar um banho de cachoeira, e desfrutar da vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crise, é permitido sonhar, que você se permita sonhar, sonhar alto, que você se permita sonhar, elevar a sua vibração, e conectar-se, a fonte, a fonte divina que habita em você. Deixe seu coração se alegrar, deixe seu coração cantar, a música da sua alma, eleve os seus pensamentos, aconchegue-se no seu próprio corpo, valorize as suas iniciativas e todos os aprendizados, tudo que você viveu até hoje. Diga assim, tudo valeu a pena, coloque-se no caminho do aprendizado, no caminho da evolução, e deixe que a esperança brote dentro de você, como um rio silencioso, que se mantém firme no seu percurso, indo em direção ao mar e se fundindo a totalidade do oceano. Da mesma forma, permita-se seguir com coragem e determinação o seu caminho, de modo a fundir seu Criador. Confie, Mantenha sua respiração lenta, profunda e tranquila, e agradeça a vida, agradeça por tudo que viveu até hoje. Agradeça esse momento presente, desfrute da sua sabedoria interior, eleve os seus pensamentos e a sua vibração, e traga um sentido para a sua vida.